Este é um corte do meu audiolivro Ciência para não-cientistas, Como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional, livro completo no Google Play. Seria nossa irracionalidade uma ilusão? Steven Pinkering Rationality Faz uma provocação, seria nossa irracionalidade real? Ou seria somente uma percepção? Pinker afirma Eu acredito que a referência de racionalidade que as pessoas constantemente falham em alcançar deveria ser parte primordial na educação e ciência popular. Falamos isso nesse volume e volume 1 da série. Da mesma forma que um cidadão é ensinado o básico da história, ciências e escrita, eles deveriam aprender também como raciocinar de forma lógica. Temos um sistema focado em infodemia, mas nada focado no pensamento em fazer sentido de informação. Esperamos que ao sobrecarregar as pessoas, elas vão milagrosamente fazer sentido das informações dadas. Isso inclui lógica, pensamento crítico, probabilidade, correlação e causalidade. Pensamento estatístico A melhor forma de ajustar crenças e decidir em cenários de incertezas. Isso inclui criticar as próprias crenças. A melhor forma de decidir racionalmente tanto individualmente quanto coletivamente. Essas ferramentas para raciocinar são indispensáveis ao tentarmos evitar bobagens nas nossas vidas pessoais e políticas públicas. Precisamos proteger as pessoas dos políticos, infelizmente. Como o autor diz, os políticos nos tornam estúpidos. Ele desafia uma das bases desse livro. Somos um cérebro desenhado para contar peixes, mas inundado em um mundo cheio de informações e raciocínio extremamente avançado, abstrato. Estudos mostram que foi exatamente essa abstração que tem levado ao aumento de QI constante para a população observado nas últimas décadas. De um lado, a humanidade sequenciou todo o código genético, colocou o homem na lua e consegue prever doenças que ainda nem ocorreram. De outro, temos pessoas que acreditam em criacionismo e associam a Deus doenças básicas. Ele dá um exemplo dos Estados Unidos. Durante a corrida eleitoral americana, pessoas acreditavam, através de desinformação, de que a então candidata à presidência da República, Hillary Clinton, tinha na parte de baixo de uma pizzaria, um esquema de prostituição infantil. Chegou a ponto de uma pessoa invadir a pizzaria armada para liberar as crianças dos maltratos. No Brasil, estudos mostram que as pessoas que invadiram os três poderes acreditavam que seria necessário para evitar que o Brasil virasse a Venezuela e se afundasse no comunismo. Uma das cenas mais fortes para mim é uma jovem na frente de um cavalo com um guarda depois da quebradeira. A cena passava a ideia de que a jovem estava disposta sozinha a encarar a cavalaria para defender o Brasil. Note que cenas parecidas aconteceram no passado, onde a ameaça era real. Somente veja documentários da ditadura militar. Hoje sabemos que as ameaças ao Brasil levaram aos caras pintadas era reais. No caso do bolsonarismo, quanto mais avançamos no futuro, mais estamos convencidos usando evidência de que nada do que tentaram derrubar era real. Não existe comunismo, nem houve mamadeiras de piroca nas creches, nem kit gay nas escolas, distribuídos pelo PT. Era tudo mentira. Como explicar tudo isso? Pinker sugere que parte disso pode se explicar usando a observação de que a racionalidade é localizada. Isso explica a motivação inicial desse livro. No volume 1, no prefácio, eu comento da motivação. Como pessoas extremamente racionais ficam irracionais quando falamos de Bolsonaro. Como Pinker comenta, essas pessoas, nesse caso no contexto dos americanos, são pessoas normais, com trabalhos que exigem racionalidade. Um amigo meu que tem fé religiosa, disse sobre sua fé, o ajudar a decidir. Eu duvido que ele realmente tenha pensado nisso, de forma racional. Duvido que ele use sua fé na empresa onde trabalha. O que ele deve estar fazendo é ignorando o fato de que seu sucesso tem a ver com sua empresa, com o ambiente que a empresa cria. Em uma empresa, existe toda uma hierarquia que faz a empresa funcionar como uma máquina bem oleada, uma orquestra. Isso cria a ilusão de que tudo dar certo é devido à fé. Óbvio, ele vem de família boa que o deu uma boa educação, um bom trabalho e um círculo de pessoas de peso que o ajudou no sucesso. Estudos mostram que condições familiares prevê mais o sucesso do que QI. Não precisamos de estudos para ver que pessoas que vêm de uma boa família permanecem no topo e pessoas da camada de baixo permanecem embaixo, com raras exceções de ascensão social. Não foi a fé. Estudos mostram que quanto mais pobre, mais religioso fica, mais forte fica a fé, ou seja, a fé sozinha não explica nada disso que ele associa à sua fé. Legenda Adriana Zanotto